Olá, gente que está aqui nos assistindo pela TVPT. Esse ao vivo de hoje é sobre o desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade. Essa é a nossa quinta live, nosso ao vivo, do módulo Petista de Governar, que faz parte da jornada de formação do PT, para preparação, lógico, para os nossos pré-candidatos e candidatas. Nós teremos hoje aqui três grandes convidados, participando aqui com a gente. A nossa Inês Magalhães, que é socióloga, consultora, sênior em políticas de habitação da ONU Habitat, foi secretária nacional de habitação e ministra das cidades, onde trabalhou entre 2003 e 2016. A segunda é Maria Lúcia Falcão, baiana, é agrônoma, doutora pela UNB e professora do Departamento de Economia da UF, da Universidade Federal de Sergipe, atualmente é pesquisadora e convidada da Faculdade de Ciência Econômica de Santiago, de Compostela, na Espanha, foi secretária nacional de planejamento e presidenta do nosso INCRA nacional. E, terceiro, nós temos o nosso grande companheiro aí, Gaúcho, Pepe Vargas, que é médico, deputado estadual pelo PT do Rio Grande do Sul, foi prefeito de Caxias do Sul, deputado federal, ministro de desenvolvimento agrário e direitos humanos do nosso governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, a gente vai ter duas rodadas de perguntas para a gente tentar cobrir os vários aspectos relacionados a esse eixo aí dentro do nosso modo petista de governar. Inês, minha nobre companheira Inês, grande socióloga, quais são os principais elementos que você destacaria nesse eixo de desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade? É, Lucinha, realmente esse é um tema bastante amplo, né? Eu vou procurar ressaltar algumas dimensões desse tema que vão ser aprofundados num outro momento. A gente vai ter uma live sobre o tema do movimento econômico local, que também é um tema importante para tratar disso. Mas, inicialmente, eu queria ressaltar que acho que o desafio central que nós temos no país e na América Latina no século XXI é o tema da desigualdade. E, claro, nós sabemos, tem diversas dimensões, a desigualdade, não só a dimensão de venda, mas também uma dimensão que a pandemia colocou um super holofote, que é a segregação urbana, resultado aí da desigualdade socioterritorial, do processo de urbanização que nós tivemos no país, que não contemplou, ou seja, que excluiu, praticamente excluiu os pobres da cidade e faz que a gente tenha uma situação, mesmo nas cidades ricas, como São Paulo e Rio, uma situação onde existem casas que não têm acesso ao abastecimento de água, ou casas sem banheiro, ou casas super lotadas. Então, há, portanto, acho que, por isso, o tema da desigualdade tem uma urgência ética para usar a expressão do nosso companheiro Leonardo Borch, levar melhores condições de vida para a população brasileira, que é a maior parte que vive na nossa cidade, passa, então, por promoção de garantir o direito à cidade. É importante, quando a gente fala isso, além de traduzir um pouco o que é o direito à cidade, dizer que os governos do PT, os 13 anos do governo do PT, têm um legado importante nessa área, tanto na questão da desigualdade, todo um período em que nós tiramos da pobreza, da extrema pobreza, milhões de brasileiros, mas também no esforço de construir uma outra maneira de tratar a questão urbana e rural. No tema urbano, o TEC pode falar um pouco mais da questão rural, no tema urbano, os 13 anos de existência do Ministério das Cidades, que foi, além de destruir as políticas, foi fechado no governo Bolsonaro, nós tivemos toda a reestruturação das políticas nacionais, de saneamento, de mobilidade, a primeira lei de regularização fundiária, a política de habitação como questões importantes para mudar a qualidade de vida da cidade, além de um volume de recursos que, historicamente, não tem precedentes. E a incorporação de um tema importante, importante, que é o tema da participação através dos sistemas de conferência que foram institutos no Brasil. O Brasil, além desse legado, tem um reconhecimento internacional por conta dessas políticas urbanas, por ter o Estatuto das Cidades, que foi a regulamentação da política urbana reconhecida pela Constituição de 88, onde você tem a função social da propriedade, a função social da cidade como temas fundamentais. um ponto que eu gostaria também de ressaltar é que, principalmente no momento de ligacionista e esse momento de terraplanismo diplomático, o Brasil também teve uma importante participação na elaboração dos pactos internacionais da nova agenda urbana, que pela primeira vez reconhece o direito à cidade num documento internacional patuado pelos países, e também o tema das mudanças climáticas, o Acordo de Paris, e o tema dos desastres chamado Acordo de Sernay. Então, o protagonismo do Brasil nesses temas foi muito relevante e é importante que a gente, ao pensar as políticas urbanas nos três níveis de governo, mas como nós estamos falando de nível municipal, incorporem esses temas para desenhá-las e rever essas políticas. Vamos tratar três temas, três dimensões que a gente precisa considerar na política de desenvolvimento urbano e rural. Um tema normativo e legal é a legislação do município. Tem que olhar o município como um todo, não é o município que compreende a sua parte urbana e a sua parte rural, portanto, a legislação deve fazer, contribuir para que a função social da propriedade aconteça, no caso do urbano, através de IPTU progressivo, através de que garantem passo nas cidades da construção de habitação social, o tema da justiça tributária tendo uma planta de cobrança de IPTU atualizada e justa, uma dimensão da governança e da gestão que o Pepe acho que como prefeito e aí como pré-candidato pode falar um pouco mais depois, a gente precisa, os municípios precisam promover um conjunto tempo, viu Inês? Está terminando o meu tempo, um conjunto de estruturas para a governança participativa com multi-atores e as diversas escalas de governo e o tema da dimensão programática, o desafio de colocar em pauta a transição ecológica, que a Maria Lúcia vai falar um pouquinho, pensar estratégias de construção de territórios inclusivos com a entregação das diversas políticas no território, transformando esses territórios em territórios mais inclusivos e também resilientes ao tema da mudança climática e ao tema, aos temas da pandemia, né? evidentemente sempre atingem os mais pobres. Por enquanto, acho que são estes os temas que eu gostaria de colocar aqui na nossa discussão. obrigada, Inês. Vocês viram, vocês três, que eu entrei na live como se eu fosse a pessoa mais conhecida do mundo, não me apresentei. Eu sou Lucinha, da Secretaria de Movimentos Populares e Setoriais do PT, aqui ajudando nesse ao vivo com os nossos companheiros e companheiras. E vocês viram aí pela fala da nossa companheira Inês, tem uma grande bagagem aí nesse legado que o PT construiu nesse nosso país, nos nossos dois, nos nossos governos, Lula e Dilma. Então, nossa companheira Lúcia, baianíssima, se a gente levar em consideração que pensar o município, a gente não pode pensar ele isoladamente, como é que você acha que a gente tem que conectar o desenvolvimento urbano e rural? Olá a todos e todas as nossas companheiras aqui da sessão ao vivo. É uma alegria, além de ser uma honra, estar aqui com vocês e falando para esse público que são os futuros combatentes aí da linha de tiro nas próximas eleições, sejam candidatos a prefeitos ou no legislativo os vereadores também. Essa pergunta é muito importante, Lucinha, minha chará, porque eu vejo as cidades e área rural, as cidades, eu vejo como um sistema vivo. Para mim, depois de todo esse tempo de trabalho, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual e no nível federal, estando de perto dessas situações todas, eu consigo enxergar um sistema integrado, na verdade, o campo e a cidade. Ao longo do que eu for falando, eu vou dando umas pistas também de fontes de referência de pesquisas e bibliografia que as pessoas depois podem verificar as coisas que eu estou dizendo. Então, um dos estudos principais e iniciais que foi feito no tempo do MDA ainda é sobre o conceito do que era a ruralidade e, apesar dos indicadores do IBGE dizerem que a maior parte da população brasileira vive na área urbana, na verdade, quando esse conceito de integrar o rural com o urbano vê os fluxos entre as pessoas, as mercadorias e as coisas, as informações, quando esse estudo foi feito, se percebeu que a gente tinha quase 50%, era coisa em torno de 46%, se não me falha a memória, por cento da população vivendo no Brasil um tipo de ruralidade que tem, claro, um pé no urbano, seja no distrito, no povoado ou na sede dos municípios. E a segunda coisa, esse sistema vivo, além de ter o conceito embutido do urbano com o rural imbricados, unidos, integrados, ele tem um conceito também fundamental que é nenhum município vive só, ele faz parte de uma rede de cidades, ele está dentro de um território, Inês lembrou as experiências dos governos petistas, uma das coisas que mais me marcou também foi a experiência dos territórios da cidadania, que foi o embrião de uma política pública a nível nacional, começando a preparar essa visão de território, para que as pessoas parassem de olhar somente para aquele município isolado e começassem a ver os fluxos e as ligações, sejam elas políticas, culturais, sociais e econômicas, claro, sem falar das ambientais e geográficas desse conjunto de municípios formando a tal das redes de cidades. Então, além desse estudo que falei do MDA, o próprio IBGE, em 2014, lançou um estudo também fazendo essa visão integrada urbana, rural e território, área de influência, e agora, em junho, acabamos de ter a publicação pelo IBGE da pesquisa REGIC, Rede de Influência das Centralidades aqui no Brasil, que mostra a hierarquia da rede de cidades da malha urbana com seus entornos, seja rural ou seja um entorno de cumplicidade urbana, como é uma metrópole com São Paulo, conurbada lá com aquelas outras cidades do ABC e tantas mais. Então, eu imagino isso e eu acharia um exercício bom para os candidatos e candidatas imaginarem um ser vivo. Ora, se o corpo humano, a gente, para funcionar, tem um sistema circulatório, o coração que é a bomba bombeando o sangue, tem órgãos de limpeza como o rins e o fígado, tem órgão de oxigenação como o fumante, a gente tem um sistema orgânico e se a gente pensar que esse conjunto de espaços geográficos sejam como os municípios integrados num território ou numa região, eles também funcionam assim, a gente tem municípios que são como o coração bombeando a economia, outros são aqueles que fazem a limpeza, tem que preservar o ambiente, porque ali o pulmão, onde está sendo limpo, onde está sendo cuidado as nascentes dos rios, é só levar essa analogia do corpo humano para pensar o conjunto do espaço, do território, das prefeituras e dos municípios. Então, o ser vivo é medido por fluxos, a gente aprende nas faculdades, é uma coisa que chega da agonia às vezes, a tirar fotografias, é uma informação parada, quando o ser vivo é medido por fluxo, quando a gente vai no médico, o médico toma o quê? A pressão arterial, o que é a pressão arterial? Com que velocidade o sangue está passando na sua veia? Então, nós que administramos municípios e territórios precisamos aprender a medir esses fluxos, por isso que falei da pesquisa Regique, que ela mede por que as pessoas se deslocam, elas vão de uma cidade para outra, por quê? Para trabalhar, para estudar, para ir no médico, para comprar, o que está movendo as pessoas? Então, esses prefeitos e prefeitas, futuros vereadores, por favor, acordem para ver o seu município, a sua cidade dessa forma viva e nessa forma de fluxo, isso vai ser muito importante. E isso fica bem fácil da gente entender quando a gente pega no celular aquele aplicativo Google Maps e você dá um zoom, você pode sair da sua casa, da porta da sua casa do mapa e com o satélite você vai distanciando, ganhando distância e vê a cidade inteira e vê o território e você consegue ver esses fluxos. Esse é o exercício que eu acho mais importante do ponto de vista da técnica para as futuras gerações que vão administrar os municípios nesse DNA petista que é tão forte na participação. Então, já passando do conceito para o instrumento, eu destacaria, Lucinha, três instrumentos que essa nova geração de candidatos e candidatos não pode esquecer. Se a gente aceita isso que eu falei, de ver o município no território como um sistema vivo, cheio de fluxo, trocando entre as cidades, entre o campo e a cidade, o primeiro instrumento que vai dar um paradigma novo na política, eu acho que é exatamente o trabalho de longo prazo dos consórcios. A Bahia deu um exemplo desde 2016 com os consórcios de saúde, hoje nós temos hospitais regionais, policlínicas de média complexidade, coisas maravilhosas feitas em consórcios por municípios. E agora, recentemente, os estados do Nordeste, olha aí, estão dando exemplo com o consórcio Nordeste nesta conjuntura que a Inês falou tão grave para os desassistidos que é a pandemia do Covid. Só para fazer essa referência para as pessoas saberem onde procurar. Então, desculpe, eu acho que na política a cabeça de quem vai dirigir os municípios, de quem vai ser vereador, tem que pensar a própria eleição, me permita a ousadia, deputado Pepe, mas a própria eleição não pode mais ser pensada num município isolado, você tem que pensar no conjunto do seu território e construir uma base maior, porque o futuro para captar recursos, para gerir o território, é um apoio de um conjunto de prefeitos, de atores políticos e sociais defendendo esse espaço político e geográfico. O segundo instrumento na economia e que vai junto com a questão ambiental, eu destacaria que marca muito nossa conjuntura, as novas tecnologias de informação e comunicação. A gente está falando da época da indústria 4G, está falando do teletrabalho, trabalho remoto, nós estamos aqui trabalhando remotamente, cada um num canto do Brasil e está todo mundo junto ao mesmo tempo. Milton Santos já falava disso, quando ele discutia da totalidade ao lugar, ele falava da hierarquia de cidades, que iam ser cidades de rede mundial, não é proximidade física, é uma proximidade cultural, econômica, e a tecnologia hoje permite. A segunda coisa é a questão das legislações. Inês estava lembrando do Estatuto da Cidade, eu vivi isso, nós lutamos com os recursos e o apoio dos colegas do Ministério da Cidade na época de Aracaju para fazer plano diretor, fazer código de meio ambiente, código de postura, de edificação, enfim, toda aquela bagagem de normas para se ter direito à cidade, que é o outro tema da nossa conversa aqui hoje. então tudo isso na parte da economia tem que ser feito usando as mais novas tecnologias de informação, comunicação, georreferenciamento, gestão à distância, fiscalização, gente, da cidade à distância, você pode fazer muita coisa com isso aí. E, finalmente, no campo social, eu queria destacar como um instrumento muito importante as mudanças que vão acontecer, principalmente a juventude que está entrando no mercado de trabalho agora, quem está na escola, na faculdade, as pessoas vão ter um problema enorme de adaptação, nós estamos aqui tentando nos adaptarmos a essas novas tecnologias, mas os professores, os médicos, é um abismo e é um susto ao mesmo tempo, é um abismo para quem não consegue acompanhar e é um susto para quem se vê dentro desse redimunhinho das novas tecnologias, isso muda a relação de trabalho, isso muda a forma da gente se comunicar, haja vista a política com as redes sociais, como está uma coisa insana, e a formação dos consensos, a construção de narrativas, isso tudo é a base social para permitir aos prefeitos, vereadores, exercer esse mandato de uma forma benigna, porque, senão, vai ser de uma forma muito ruim com essa crise somada à pandemia e à crise econômica. Então, eu não sei se ainda tenho tempo para falar alguma coisa, mas temos... Esgotou aqui seu tempo, já esgotou. Então, vamos parar por aí e na outra rodada eu complemento... Vamos na segunda rodada. Apesar de ser riquíssima a sua fala e a de Inês, mas como a gente tem... Podia continuar falando aí, Luz. Não, imagina! Sou disciplinada. Mas é muito interessante a fala de Inês e agora a conexão com a sua fala. É impressionante o quanto a gente acumulou. nas experiências de vida que vocês duas tiveram e têm até hoje e também as experiências vividas também nos nossos governos. Enfim, deputado, Pepe, você vem de uma experiência acumuladíssima de deputado agora, mas de prefeito, ministro e pré-candidato agora. então, do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios e dificuldades que os prefeitos têm e terão na implementação das políticas desse eixo que a gente está debatendo e focado, inclusive, nessa conjuntura atual que a gente está vivendo, conjuntura totalmente complexa. Diga aí para nós. Olá, para todos e todas. É um prazer estar aqui contigo, Lucinha, também com a Maria Lúcia, com a Inês, nesse debate tão importante do direito à cidade, articulação do urbano, do rural, o desenvolvimento pensado dessa forma integrada, como a Inês e a Maria Lúcia já colocaram aqui. Mas eu diria assim, a maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é a que nós estamos sob a vigência de uma política econômica ultraliberal e, com a pandemia e a ausência de uma resposta adequada, ou até podemos dizer pela ausência de respostas a pandemia que o governo Bolsonaro desenvolve, nós entramos num enorme buraco econômico. Nós estamos no fundo do poço, nós vamos ter no curto prazo uma recessão como nunca vivemos na vida. 8%, 10% de recessão que a gente chega a falar. Isso nunca aconteceu. Então, isso vai derrubar os orçamentos municipais, vai derrubar a arrecadação. e isso significará enormes dificuldades econômicas para as administrações municipais. E isso vem num momento em que nós já tínhamos um desemprego estruturalmente elevado, a pandemia agora está levando a uma quebra de pequenos negócios, como a gente também nunca assistiu na vida, a um aumento da pobreza, da miséria, da fome, um aprofundamento da desigualdade social, que sempre foi um componente histórico no Brasil, mas que agora se aprofunda de uma maneira assustadora. E isso também se acompanha de uma grande precarização do mundo do trabalho, e uma queda da renda das famílias. O trabalho formal já sofre uma precarização, porque tem trabalho intermitente, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, 25% das vagas de trabalho foram pelo trabalho intermitente. que não garante sequer um salário mínimo ao trabalhador. Então, tem uma grande precarização do trabalho, uma queda da renda das famílias, aquele trabalho formal em empresas que confere uma certa estabilidade ao trabalhador e facilita a construção de uma identidade de classe, ele é cada vez menor. Então, há uma atomização da classe trabalhadora, há esse processo que alguns chamam de uberização, como uma exemplificação de um conjunto de trabalhos precarizados, que vão tornando cada vez mais difícil o acesso que as pessoas possam ter a uma moradia digna, enfim, aquelas condições essenciais para uma vida com dignidade. e há, como a Inês e a Maria Lúcia falaram de várias políticas que foram construídas ali nos nossos governos nacionais, há uma desconstrução desses programas, mas não é uma pequena desconstrução, uma grande desconstrução de programas nacionais que estruturavam ações dos municípios, seja por transferência de recursos da União aos municípios e aos Estados, seja aquilo que a União executava diretamente. Nós não temos mais um programa de aquisição de alimentos, por exemplo, que não só articulava compras da agricultura familiar, mas como era uma solução para a população que vivia em situação de insegurança alimentar e nutricional nas cidades, nós não temos mais programa de assistência técnica e extensão rural, o território da cidadania acabou, o Minha Casa Minha Vida na prática acabou, o Sistema Único de Assistência Social agora no auxílio emergencial sequer foi acionado, então tem uma grande desconstrução desses programas, o que trará mais dificuldades ainda para os municípios e a emenda constitucional 95, ela também desfinancia a saúde, desfinancia a educação, desfinancia o sistema de assistência social e todas as políticas sociais que são fundamentais nesse momento. Então, quer dizer, perante isso, o que eu acho que a gente precisa fazer já na campanha? a gente tem que dizer isso na campanha, as pessoas têm que compreender, isso faz inclusive parte da disputa de que esse pleito municipal pode ajudar da gente superar esse governo que tem essa política que é uma necropolítica, uma política da morte e não uma política da vida, então acho que essa é uma questão fundamental, já na campanha fazer isso e ganhando as eleições, nós precisamos ter prioridades claras, pelo menos no curto e no médio prazo nós vamos ter que ter como grande prioridade o cuidado das pessoas, se a desigualdade aumentou, o nosso papel é cuidar das pessoas, a cidade não pode ser vista só como um espaço de produção e circulação de bens e serviços, ela é também isso, isso é fundamental até para a vida das pessoas, mas nós temos que ver a cidade como um grande espaço de reprodução da vida, então nossos governos têm que cuidar bem das pessoas, saúde, educação, são formas inclusive de transferência de renda, uma forma de renda indireta para as pessoas, os programas de assistência, renda mínima, enfim, essas questões eu acho que serão fundamentais, vai ter pouco dinheiro para fazer obra, então vamos cuidar bem da cidade, aquilo que a gente pode chamar de zeladoria da cidade, onde entram inclusive as questões ambientais, a questão do saneamento ambiental, cuidar bem dessas questões, eu acho que isso é algo extremamente importante e fazer isso com muita participação da sociedade, nós precisamos que as pessoas compreendam o que está acontecendo, nós precisamos que as pessoas saibam que as administrações municipais estão vivenciando essas dificuldades, nós precisamos que as pessoas compreendam essas dinâmicas e para isso os nossos governos têm que ser governos mobilizadores das nossas comunidades, articulando, a Lúcia falou desde a questão regional, digamos assim, da articulação de um território maior que o próprio município, então essa articulação tem que se dar nesta dimensão e na dimensão interna da cidade, das diversas comunidades, em qualquer tema, vamos falar da segurança pública, não tem como pensar uma política de segurança pública sem que ela seja uma proposta sistêmica que envolva uma grande participação da sociedade e que seja algo que construa uma cultura da paz, por exemplo, como é que a gente vai fazer isso? Qual o papel das diversas políticas públicas na construção de uma política de segurança na cidade, da escola, da unidade de saúde, da política de assistência, da cultura, etc? Então, acho que nós temos que, mesmo num ambiente de dificuldades, dá para fazer muita coisa. eu tive a experiência de ter sido prefeito durante seis anos com o governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele período, o Brasil quebrou duas vezes e foi a UFMI, em 98 e 2002. Eu peguei só dois anos do Lula, os dois primeiros anos, onde as coisas começavam a se engatilhar ainda, digamos assim. Então, foi muito difícil, gente, não tinha nada disso que a gente falou aqui, dos governos Lula e Dilma para as cidades, mas eu não tenho a menor dúvida que agora é muito pior. Agora será muito mais difícil para os nossos prefeitos e prefeitas, e aí nós também temos que ver o que é o papel de um governo, o que é o papel do partido, o que é o papel dos movimentos, a relação do governo com o partido ou com os partidos que compõem uma aliança, e qual o papel, a relação do partido e do governo, principalmente do governo, nesse caso, com os movimentos organizados da sociedade civil. Então, eu acho que não é pouco desafio. Na economia, eu acho que essa questão da ampliação dessa precarização nos põe em um enorme desafio. Eu gosto muito, muito, daquela construção que o David Harvey resgata, da elaboração que o Lefebvre fazia ainda nos anos 60, daquele conceito de classes trabalhadoras dentro da cidade. e não só aquela classe trabalhadora que está lá dentro de uma fábrica com cartaz assinada e todos os trabalhos que são necessários para funcionamento desse organismo vivo que é a cidade. Então, eu acho que também nós temos um grande desafio. Eu acho que as administrações municipais poderão estabelecer um diálogo com esta parcela da população que está preocupada e que o governo local pode ser um elemento de articulação para a construção de soluções junto com elas. Obrigada, professor. Belas exposições e diversos olhares que eu acho que se complementam e eu acho que os nossos candidatos e candidatas, futuros prefeitos, vereadoras, terá nesse espaço aqui, nesse curto espaço de tempo, uma riquíssima aula sobre o que fazer, inclusive, com a identificação que Inês faz no início dos nossos legados e avanços, com essa relação do sistema vivo, de pensar um sistema vivo nessas nossas relações que Lúcia coloca, inclusive apontando instrumentos importantes que a gente construiu. E essa fala, então, final sua, deputado, apontando a desconstrução que está em curso de tudo, desse conjunto, a precarização que está em curso, apontando, inclusive, desafios e tarefas práticas. Eu acho que nós estamos, fizemos aqui, nesse primeiro momento, um momento muito rico de socialização e de experiência. Mas, voltando, minha nobre companheira Inês, grande socióloga, você poderia apontar qual seria a agenda que os governos têm de tratar para a construção desse bendito direito às cidades nobres? Pois é, pois é. Não, você sabe que o Pepe colocou questões muito importantes, em relação às dificuldades que nós teremos por conta de vista da verdadeira desconstrução que foi feita, enfim, na verdade, de todas as políticas, a emenda provém. Mas, a gente também, ele também ressaltou a importância nos anos 90 que os governos do PT tiveram, naquele momento, na construção de políticas e as inovações que surgiram nas administrações municipais, que, inclusive, foram levadas para o nível federal quando o PT ganhou as eleições. Eu digo uma, que é a da urbanização de favelas, que, para mim, é uma das políticas mais importantes quando a gente fala de resgatar os passivos urbanos das nossas cidades. Mas, vamos lá, se tentar organizar um pouco. Eu acho que essa agenda, primeiro, começa com um olhar mais integrado, que a Lúcia já comentou, de campo e cidade. Hoje, o tema da produção de alimentos é um tema que precisa estar presente na agricultura urbana. É importante a gente se preocupar com a produção agroecológica, a questão da compra de alimentos, da agricultura familiar, como uma estratégia não só econômica e social, mas também assumindo a pauta da transição ecológica, adotando o tema do comércio justo, tendo um espaço muito grande que os municípios podem cumprir nessa agenda. Do ponto de vista da geração de emprego e renda, que é uma outra agenda importante, eu não vou colocar muito aqui, porque nós vamos fazer um debate exclusivo sobre a questão do desenvolvimento local. mas você tem a habitação de interesse social, a construção, a agenda de promoção das melhorias habitacionais, do acesso à água, que virou um tema de tal importância por conta da pandemia. E a privatização vai trazer uma dificuldade a mais para o fornecimento desse bem vital. Portanto, o tema da articulação das políticas de assistência que trazem a tarifa social são agendas também importantes. Do ponto de vista da produção dos territórios, o cuidado em transformar as cidades polizêntricas, ou seja, a gente tem que mitigar, e a pandemia de novo traz lições, mitigar a necessidade de mobilidade, trazer para também uma qualificação dos espaços públicos como uma agenda fundamental. O tema dos investimentos que o Caio está colocando serão poucos. então, o tema da articulação do prefeito não só ou não como um gestor, mas como uma liderança que articule o conjunto da sociedade para investir, para tornar esses espaços mais inclusivos. a priorização dos investimentos articulados pelo município devem ser na democratização da infraestrutura, tornar esses bairros mais inclusivos, e há uma, eu acho que a adoção das subjetividades do desenvolvimento que tentavam organizam bem uma agenda que nós temos que desenvolver no nível municipal. O que está claríssimo é que os municípios são atores protagonistas para que a gente trate de um projeto de país que considere o tema da inclusão como central. Fico por aqui para a gente poder ter mais uma rodada. Que bom, Inês, pautou diversos pontos importantes nessa agenda, mas já, um pouco você já falou sobre essa produção sustentável agroecológica, eu gostaria que você, agora, Lúcia, falasse para a gente e aprofundasse um pouco mais como é que pode ser, como é que os municípios podem se preparar para essa produção sustentável, com cuidado com o meio ambiente, com as água, com a água e tal, com o território, e como é que a gente faz, de fato, essa transição para a agroecologia mesmo? Seu microfone, Lúcia, por favor. Eu fico realmente impressionada de como a gente consegue vencer tempo e distância com a sintonia de valores, de ideologia, de visão de futuro. É muito gostoso estar com vocês aqui, Inês, é um prazer, sem nome, Pepe também, nossa, Luciana, é isso. Então, é como se vocês fossem realimentando a minha energia também. Estávamos comentando sobre essa coisa da transição ecológica, e, basicamente, o problema da mudança climática, essa crise toda que antes da pandemia estava sendo a pauta do mundo, haja vista aquela garota Greta Thunberg que foi para a conferência do clima lá na ONU, aquela confusão toda, uma boa confusão, por sinal, muito positiva, muito positiva. Basicamente, a gente tem uma meta e todos os administradores públicos, os prefeitos, não vão se furtar a ela, que é a redução do famoso gás efeito estufa. Foi isso que Inês se referiu lá no início, quando o Brasil foi um dos protagonistas na Inês e assumiu metas importantes durante os governos do PT, principalmente no final, no primeiro governo da presidenta Dilma também. Então, junto com a mudança climática e a emissão do gás, nós temos a questão dos desastres. Existe já uma simulação em computador, tem referência do Ministério do Meio Ambiente da época para isso, mostrando quais cidades, quais regiões eram mais atingidas, quem ia ter problema de inundação, quem ia ter problema se o mar subisse, quem ia ter seca, desertificação, no caso da gente do Nordeste, a falta de água que o sul do Brasil, que já está acontecendo, Curitiba está com crise hídrica, São Paulo nem se fala quanto as crises hídricas já passaram, por conta da destruição da Amazônia, ou seja, as coisas estão interligadas. Então, todo prefeito e todo território, consórcio, enfim, tem que começar a olhar como é que estão os indicadores de gás de efeito estufa na sua cidade, no seu município, na sua região. E, quando a gente vai olhar essa parte da estatística, basicamente, gente, é o transporte, o grande emissor, tirando aquela velha discussão, aí o Pepe pode falar melhor do que eu, da agricultura, se o gado polui, emite gás ou não emite gás, como é que nós estamos na agricultura, mas daí a defesa da agricultura familiar e agroecológica. Mas, basicamente, é transporte, está certo? Que é um problema seríssimo, o transporte, a gente emite muito, a emissão de carbono nas grandes cidades, com veículos de todo tipo, é uma coisa séria, e o tipo de fonte de energia que a gente tem. O Brasil, neste ponto, e eu vou citar de novo a Bahia, me desculpe, mas não tem jeito, é um grande exemplo de nova matriz de energia, nós estamos com a eólica, que é a dos ventos, e a solar, com grandes gerações de energia de fonte renovável limpíssima, que não tem nenhum problema da hídrica, que é dos rios, que faz barragem, que também derruba, às vezes, floresta, que tá, tá, tá. Então, há que monitorar prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, há que monitorar os problemas que, no seu município ou no seu território, levam à emissão desse gás. E aí, eu vou dar alguns exemplos de solução, e que eles hoje só são possíveis, porque nós temos também, além da transição ecológica, a possibilidade de fazer a transição digital da economia, ou seja, usar as tecnologias mais modernas de uma forma benigna, porque, se a gente não usar da forma benigna, não se preocupe não que o capitalismo vai fazer isso do jeito que ele faz e que nunca é inclusivo, nunca é preocupado com o meio ambiente, é só preocupado com o lucro, a gente sabe disso, não é? Não tô chovendo numa olhada, não, mas tem que dizer. Então, vamos dar um exemplo. A questão das famílias. A gente fez um estudo para a Bahia também, em 2018, que foi o Plano de Desenvolvimento Integrado Bahia 2035. Pegamos a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, e fomos olhar o que as famílias que moram na metrópole baiana, aquela comulubação, Feira de Santana, Salvador, com zilhões de pessoas morando, o que aquelas famílias, até cinco salários menos, como é que elas gastam o dinheiro dela? O que é que pesa no orçamento? Inês, importantíssimo, na moradia, um terço do que elas gastam para morar, está certo? E, na moradia, quase metade era gasto com energia, amiga. Acredita num troço desse? Não era nem o aluguel, por incrível que pareça. Era quase a metade o aluguel e, outro tanto, quase a metade de energia. Então, se a gente botar energia de fonte distribuída, ou seja, em toda a casinha lá dos bairros, ter sua fonte de energia solar, que no Nordeste é altamente possível de fazer, quanto a gente vai liberar do orçamento dessa família e, ao mesmo tempo, quanto a gente vai estar fazendo geração de fonte limpa. Segundo motivo de gasto dessas famílias que moravam nessas regiões de metrópole, transporte, está certo? Transporte, as famílias de baixa renda. As famílias de média e alta renda, o problema é que elas tinham carro e pagavam, às vezes, a prestação, mas é investimento, entre aspas, mas o pessoal de baixa renda é transporte. Então, tudo que a gente puder fazer para liberar esse orçamento familiar, subsidiar o transporte coletivo, melhorar, botar metrô de superfície, VLT, sei lá o que vai fazer, mas tem que liberar. E, ao mesmo tempo, isso é o quê? É menos gás de efeito estufa que está sendo jogado na atmosfera. se a gente pensar nos resíduos, os resíduos, sejam eles de águas usadas, águas com a poluição, com o resto da indústria, seja do resíduo sólido, a gente tem um enorme trabalho de saneamento a ser feito, água, esgoto e resíduo, está certo? Para ter, claro, o direito à cidade, à saúde, numa pandemia, a gente vê o efeito da água limpa chegando nas famílias. A gente tem, para o empresário, micro, pequeno, até o grande, a questão da economia circular, você não pode mais se aceitar abrir uma empresa, um negócio, que ele vai deixar o resíduo para a sociedade pagar a conta. Isso não é mais possível. E, finalmente, a questão da proteção e preservação ambiental. Tudo isso que estou falando se tornou possível porque a gente tem agora tecnologias, que é a chamada da indústria 4.0, que é a internet das coisas, Big Data, que é aquele conjunto de dados que a gestão municipal pode administrar. É um ativo, inclusive, para captar recursos, administração de dados. Se o Google faz, a Amazon faz, o Facebook faz, por que a prefeitura não pode ter a moeda dela também baseada em certos tipos de ativos? Tem muito o que se fazer e eu daria como referência os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, naquele capítulo do ODS chamado Cidades Inteligentes. Eles todos, os 17 objetivos, são misturados, são relacionados. mas eu destacaria neste ponto da transição ecológica aliada à transição digital, eu destacaria que os prefeitos e prefeitas e candidatos e candidatas olhassem os objetivos de desenvolvimento sustentável, o capítulo Cidades Inteligentes. Ele gera emprego, ele melhora a administração, ele diminui custo, quando o deputado Pepe fala que a gente está assustado que não vai ter dinheiro com essa crise que vem, com a emenda 95, que cortou o gasto de saúde, congelou tudo. É para se assustar, mas, ao mesmo tempo, vamos pensar em tudo que está a nosso favor neste momento e a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é um dos elementos de destaque, tanto para a redução de custo, quanto para o uso inteligente dos recursos da cidade, dos territórios e para a gestão do futuro. Prefeitos e prefeitas, vocês têm que correr essa campanha para ganhar, pensando que vocês são os prefeitos e prefeitas da transição ecológica, da transição digital, os prefeitos e prefeitas das novas gerações. é com essa fé que a gente tem que correr. Obrigada, Lúcia. Então, nessa construção da agenda, a sua fala e a Dines foram bem conectadas, com todos os olhares riquíssimos. Agora, a gente quer ver o olhar do professor e deputado Pepe, mas, agora, a gente queria ver contigo, Pepe, o seu olhar e como é que você fala para a gente um pouco sobre essa importância da democratização do poder local e a participação social na construção desse processo, que são dois aspectos importantíssimos, mas, às vezes, difícil de você fazer a implementação local no município. Então, diga aí, dê aí os seus pitacos nessa construção da agenda em termos de pautações, mas, sobretudo, também sobre o método de como os nossos prefeitos, vereadores, enfim, começar a exercitar. Bom, eu acho que isso que a Inês e a Maria Lúcia falaram aqui agora, se a gente for levar para o macro, nós somos aqueles que acreditamos que um outro mundo é possível, um mundo, e esse mundo possível, obviamente, que ele tem que ser um mundo que ultrapasse essa sociedade de consumo do capitalismo hegemonizado pelo sistema financeiro. e também ultrapasse os mecanismos da democracia formal liberal, que foi, obviamente, um avanço histórico para a humanidade, mas é muito insuficiente para os dias que nós vivemos. Então, os nossos governos, eles têm que ter ousadia na aplicação de mecanismos democráticos, tem que ter muita ousadia em trazer a participação social e em democratizar o poder local. É uma necessidade estratégica e é também uma necessidade tática, hoje em dia, para que as pessoas possam compreender mais também as limitações que o poder local tem para atender todas as reivindicações. Quando eu digo que é uma necessidade estratégica, é porque, vejam, já o Rousseau, lá atrás, dizia que o cidadão inglês, quando ele analisava a democracia liberal inglesa, o cidadão inglês só é livre no dia que ele vota. Depois, constituído o parlamento e o governo, ele perdia a liberdade. Nós também, traduzindo para as cidades, não podemos fazer que o cidadão seja cidadão só no dia da eleição, quando ele vai lá e vota, e depois os governantes vão lá e tomam as decisões sozinhos. Nós temos que encharcar as prefeituras de participação social e discutir e trazer o povo para discutir junto as soluções. E também é muito importante porque os nossos governos não podem ser só governos realizadores, eu acho que eles têm que ser governos que contribuam para a construção de cidadãos críticos, solidários, participativos. Companheiro, saudoso e querido companheiro Paulo Freire, inclusive, nos falava da dimensão pedagógica do partido. O partido tinha que ter um papel pedagógico. Então, se a gente chega no governo, nós podemos cumprir esse papel pedagógico também nestas questões. Não só para o cidadão lá discutir algumas coisas, mas também para ele compreender melhor toda a dinâmica estrutural da tributação. A Inês falou aqui das questões da gente pensar um sistema tributário com mais justiça. Isso é fundamental quando se discute processos participativos. E eu acho que a gente deveria trabalhar o conceito do planejamento participativo que vai além das nossas experiências lá dos anos 80 e 90 do orçamento participativo, integrando mais as coisas. Óbvio, o orçamento participativo faria parte de um processo de planejamento participativo, quer seja de base territorial, de base temática, mas nós temos aí os conselhos municipais de participação social, nós temos as conferências municipais, eu acho que tudo isso se integrando num processo de planejamento que pense a organização da cidade. Em todas as questões, que a Inês e a Maria Lúcia falaram aqui, podem ser levados para esses espaços de participação social. Eu gosto muito também da ideia do Congresso da Cidade, eu acho que é bom fazer logo, os prazos do Plano Proírio Anual sempre são muito exíguos, mas nada impede de fazer e depois adendar no teu Plano Proírio Anual o que o Congresso da Cidade discutiu. Eu acho que essas questões são fundamentais. E a questão das redes e das tecnologias digitais nós temos que incorporar nesse processo de participação social. Eu gosto muito da experiência de Barcelona, porque lá eles trabalham o conceito da soberania digital, não vamos trabalhar só com essas redes sociais aí que são dominadas pelo dinheiro. Eles trabalham o conceito da soberania digital, muito interessante, e eles usam as redes e a participação digital tanto para processos à distância, virtuais, como para organizar reuniões presenciais. Acho que é muito interessante. Eu não tive a oportunidade de fazer isso quando era prefeito, porque nós estávamos engatinhando no início da internet aqui no Brasil. Mas eu acho muito interessante a gente ter que ter ousadia neste campo também. E mesmo a introdução de processos de participação mais simples e objetivos também, que eu acho que isso é uma coisa interessante na experiência do Barcelona. Sem dúvida. Muito interessante. Eu acho que o direito à cidade nos remete, essa discussão do direito à cidade nos remete à discussão da nossa utopia urbana. É lógico que nós vamos sempre mediar a nossa utopia com a possibilidade concreta de poder realizar, mas o imediato vai estar ligado à nossa utopia urbana, ao nosso objetivo. E eu sempre gosto, quando falo dessas questões, eu sempre me lembro e gosto de citar uma experiência que a gente teve quando a gente fez o Congresso da Cidade aqui na nossa gestão, o primeiro Congresso. O tema do Congresso era a cidade que queremos. E aí a gente resolveu levar essa experiência também para as crianças nas escolas. Então, teve o Congresso das Crianças. O tema do Congresso das Crianças era a cidade dos sonhos. Então, elas eram estimuladas, obviamente, mais lúdicos e coisa e tal, para colocar. E tem um cartaz que eu vi numa escola, até eu tenho a fotografia guardada desse cartaz até hoje, esse papel pardo onde as crianças iam desenhando, colando, botando as ideias delas. e elas diziam o seguinte, até eu anotei aqui para lembrar o que se não esqueço. Elas diziam assim, com os desenhozinhos e com o que elas escreviam. Um grupo de quarta série. Educação e saúde, o ideal para termos uma vida melhor. Para ter uma cidade perfeita, olha, elas querem uma cidade perfeita, as crianças, para ter uma cidade perfeita precisa a colaboração de todos, com árvores, praças, lazer, hospitais à qualidade de vida. Então, se a gente vai ver, tem todas as dimensões, a ambiental, a da participação, a dos serviços públicos. E aí elas concluíam dizendo o seguinte, minha cidade, aconchegante como um colo de mãe. É fantástico isso. Traz, inclusive, o conceito ambiental da mãe terra para dentro da cidade. Acho que uma coisa que a gente acabou falando só indiretamente, que você está tocando num tema importante, vou atravessar aqui o samba, vou quebrar aí a ordem, que é o tema do pertencimento. E uma dimensão também que a pandemia trouxe foi da questão das redes de solidariedade. eu acho que um tema importante para a gente discutir também a participação é consolidar essas redes que se formaram durante a pandemia, redes já existentes e redes novas que se formaram em relação à solidariedade nesses tempos de pandemia. é que tem muito a ver com o tema do pertencimento. É um tema que você colocou muito importante. Vamos trabalhar politicamente. Essa é a parte bonita da pandemia, a solidariedade que se abriu em vários setores da sociedade, sem somo de dúvidas. Sem somo de dúvidas. Só para concluir meu raciocínio, quando eu vi esse cartaz dessas crianças, faz muitos anos atrás, eu me lembrei daquele livro A Cidade na História, do historiador, filósofo, sei como é que eu vou classificar ele, o Lewis Mumford, onde ele tem lá uma parte que ele diz o seguinte, ele faz toda a crítica às megalópolis e coisa e tal, ele diz que devemos devolver às cidades as funções maternais nutridoras da vida. E eu acho que é isso mesmo, que foram, como ele mesmo diz, muito tempo esquecidas, omitidas, e a melhor economia das cidades é o cuidado das pessoas, é a cultura, o cuidado e a cultura das pessoas, que é o que constrói o pertencimento, se as pessoas se sentem em alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa ousadia de sonhar, de pensar, de construir esperança para as pessoas. Não pode ser só a racionalidade, eu acho que tem que ter um pouco essa carga de que a gente tem um sonho, de construir uma cidade melhor para todos e todas, que é, bom, tem as questões da racionalidade também, mas eu acho que ligar essa racionalidade aos nossos sonhos, às nossas esperanças, eu acho que é fundamental, inclusive, para a gente conseguir, no processo eleitoral, conquistar os corações e as mentes das pessoas e no governo também, para a gente poder fazer isso. que bom, gente, eu francamente aprendi muito aqui com essa prosa nossa nessa uma hora, mas resgatando esse aspecto da solidariedade que foi ressaltado por Inês, Pepe, também na fala de Lúcia, é importante a gente lembrar, a solidariedade é algo enraizado na classe popular, e às vezes a classe média e a classe direita trabalham isso só em períodos, mas isso a gente já vivencia e a gente vê isso, se é na roça a troca de dia, o mutirão, o partilhar semente, se é na rua é o cuidar do filho da outra enquanto a outra vai trabalhar, é cuidar do idoso, então a solidariedade é uma raiz fundante do nosso povo e da organização popular, e isso o nosso partido tem realçado bastante. Mas a gente está caminhando para o encerramento da nossa prosa, dizer a vocês três que foi riquíssimo e foi gratificante para mim especialmente estar com vocês aqui, agradecer do fundo com profundidade a companheira Lúcia, Inês, o nosso deputado Pepe, por esse momento que a gente passou junto aí, que vai ficar gravado e visto por diversos companheiros e companheiras, então agradecer a vocês três, dizer que a nossa jornada de formação continua, nós teremos na próxima quinta-feira, que é o nosso próximo ao vivo, com o tema desigualdades e políticas sociais. Então, parabenizar aí a nossa Secretaria Nacional de Formação, que junto com esse trabalho conjunto que a nossa Secretaria Nacional, Maria do Rosário, vem fazendo com as demais secretarias, com a SORG, com a SNAI, com a Escola Nacional de Formação, parabenizar toda essa equipe por essa iniciativa da gente estar aí exalando esses conhecimentos acumulados aí do nosso partido, das nossas organizações populares, para que nos ajude nessa batalha aí, na batalha das ideias, né, sobretudo, mas especificamente nessa tarefa aí de disputar os nossos municípios e fazer valer o nosso legado e a nossa projeção de mundo, né, como o Pepe encerra aí, nós pensamos e construímos e acreditamos de que um outro mundo é possível. Portanto, agradecer todos e todas e dizer que vamos continuar juntos e juntas nessa caminhada. Obrigada. Estamos aqui britânicos. Obrigada, Lucinha, foi um prazer ver a Lúcia, Pepe, abraço a todos. Prazer também. Um beijo para todos. Prazer foi meu. Por mim, podia continuar vocês duas falando. Pois é, a gente pode desconectar e continuar o papo. Com certeza. Eu vou sair um pouco aqui porque eu vou ter que entrar lá de volta na plenária. Vou ver se ainda continua. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.